Acabamos de enfrentar o nosso maior rival, o PSG, e infelizmente não consegui fazer frente para eles. Até tentamos, porém o Donnarumma estava num dia inspirado e evitou um gol nosso. De qualquer forma, vamos continuar lutando e buscando as vitórias. Mas agora a gente está focado porque a gente tem a UEFA Europa League. Estamos na décima posição, temos duas vitórias, dois empates, nenhuma derrota, oito pontinhos. E a gente vai pegar agora o time que está na vigésima oitava posição, o tal do Galen. Eles estão lá embaixo, é uma boa chance de a gente conseguir uma vitória, porém nunca é fácil ainda mais que vai ser na casa deles. Os últimos treinamentos foram intensos, eu estou treinando bem e acabei ganhando mais pontinhos de habilidade. Vou continuar treinando aqui físico, no caso impulsão e fôlego, e também reação. E assim vamos para o jogo da UEFA Europa League. Bora para cima, vamos levando pelo meio, sai, consegui levar, boa jogada. Caramba, perdi aqui na corrida. Boa. Vou tentar o chute colocado, travou. Esse zagueiro estava me marcando direitinho desde quando eu arranquei a primeira vez ali. E agora eles têm a chance deles, PR. O PR deu o escanteio, né? Eu acho que dava para encaixar, vai. Mas beleza. Vamos ficar atentos aqui. Cuidado, cuidado. Olha que chegada perigosa, PR. Vou tentar a arrancada. Vamos embora. O cara está correndo bem, pô. Escapei dele na hora. Ele não desiste. Olha isso, cara. Que isso, velho. Vamos embora, não desiste não. Linda finta, ele conseguiu recuperar. Que que é isso? De novo eles chegando. PR tem que trabalhar de novo, mano. Nossa zaga está uma mãe hoje, hein? A gente perde a bola e eles já vêm maltratando a gente aqui. Que isso? Tem que me ligar também. Início ruim do Leon. De novo os caras escapando pelo meio. Olha lá. Vai, um dá o bote. Só um, só um. É pedir muito, deixa eu virar e chutar. Boa. Mikau ganhou, brigou, perdeu. Vai Mikau, não desiste, isso deu falta. Calma lá, calma lá. Temos uma boa chance aqui de fazer alguma coisa. Ah, foi muito forte, eu acho. Vamos na batida. Foi bem. Não foi tão forte assim, não. Linda recuperação. Aí. Mikau tocou ali, mas eu estava correndo na hora que ele tocou a bola. Tocou no fogo. Recuperamos. O Leon consegue dar uma melhorada nessa recuperação de bola. O problema é que a gente não consegue invadir. Consegui. Vamos, vamos, vai. Pegou o goleiro inacreditável, mano. Não adianta, tem que chutar cruzado forte. Vou tentar um chute colocado, os goleiros sempre pegam. Impressionante, isso que eu tenho um chute colocado de playstyle. Vamos tentar ficar com a bola. Já tudo muito marcado, a gente consegue achar o espaço. Ai Mikau, meu Deus do céu. Tem jogo que ele erra tudo. Só faltava tomar um gol agora, né. Mais um passo errado do time. O que teve de passo errado hoje não está escrito. A gente vai embora com um empate aqui horroroso. O time jogou mal. A gente teve uma grande chance, acabei perdendo. Não adianta. Tem que chutar cruzado forte que funciona. Colocado, os goleiros sempre estão pegando. Bom, minha gente me chamou aqui para conversar sobre propostas. Primeiro, ela falou que o Lyon está satisfeito até o momento. A gente realmente é o melhor jogador do time. E eles querem renovar o contrato no final da temporada. Bom, além do Lyon, a nossa gente trouxe aqui alguns times que estão interessados no meu futebol. Já até comentei isso com vocês. É só time bravo. Vocês têm alguma preferência? Só para saber a opinião da galera aí. Comenta, olha só. Barcelona, Milan, Newcastle, Leverkusen e Arsenal. Só time bravo. Agora estamos prontos para o campeonato francês. Nosso time melhorou muito. A gente vem melhorando o campeonato francês depois do início desastroso. Já estamos aqui com 22 pontos. Agora a gente vai pegar o Breast que tem 25, né? Para mim é uma surpresa os dois, né? O Reims e o Breast ali são surpresas nessa posição, na minha opinião, 25, 23. Mas a gente quer chegar a 25 pontos. A gente precisa vencer eles. Inclusive, eu sou o artilheiro aqui do campeonato junto com o Savanier e o Barcola do PSG. Emoção! A flor da pele espetáculo em campo é daqui a pouquinho. Já já começa. Exclusivo! Boa! Ganhou bem. A gente já vai para cima aqui. Escapou bem. Tentou. Opa! Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Calma. Boa bola. Bateu! Bateu tudo errado também, né? Tira daí, time. Vai! Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, foi mal, Mikau. Foi mal também, né, cara? Fica todo marcado. Vamos ajudar o time, velho. Boa! Lançou aqui. Aí, aí. Conseguiu dominar. Tá, já tocou mal, mano. Pelo amor de Deus. Ele vinha jogando bem, mas ultimamente ele tá mal de novo. Boa. A gente já consegue escapar aqui, já toca no meio de novo. Beretaut! Solta a bola, amigo! Meu Deus do céu! Que bola perigosa. Tira. Vai brigar. Perdeu. Nosso time tá olhando de novo, hein? Olha o chute. Pra fora. Ih, rapaz. Outra falta braba aí, de graça. Espero que o juiz dê cartão, hein? Vamos minando os jogadores desde cartão. Olha só. Chegou atrasadaço ali no nosso lateral. Que isso? O expulso! O juiz expulsou! Agora é a nossa hora. A gente tem que aproveitar, Leon. Time, a gente tem que aproveitar. Bola aqui pra gente ter ninguém na área. Se liga. Tô olhando, ó. Agora que entrou, ainda entrou marcado. Vamos voltar aqui. Toca no meio. Olha o chute! Tá aberto! Isso! Bora. Faz aqui de... Vai! Vamos! Finalmente! Subiu alto o nosso zagueiro. É uma jogada fortíssima do nosso time. Eu cruzando e sempre alguém chegando ali no primeiro pau pra cabecear, né? Olha a fatiada do pai, né? E ele foi, subiu junto com o zagueiro ali, ó. O zagueiro tentando atrapalhar ele, mas ele ganhou muito, né? Na altura ali ele pulou muito mais alto e cabeceou bem. Boa! Vamos escapar por aqui. De novo arrancando com velocidade. Trabalhando, trabalhando... Não! Mas é um mais bagre que o outro. É impressionante, né? Boa! Escapamos bem no elástico. Já deixamos o 26 pra trás. Vamos adiar a área. Eu vou pro chute. Ganhamos muito na velocidade. A batida colocado não funciona, mano. Como é que pode? Ih, rapaz. Alguém ficou sentindo ali. Foi nesse encontrão aí, ó. O cara sentiu aí nesse lance. Vai ser substituído, eu acho. Alvarado. E ele saiu, eu acho. Contusão. Vamos lá. Boa. Isso. Elástico de esquerda. Agora o chute. Ele foi catar. Velho ia ser um baita gol. Vamos lá. Escanteiozinho, então. De novo a mesma jogada. Tirou o galo. Boa, tabelinha. Vamos lá, de novo. Agora o chute cruzado. Pega lá, goleiro. Vai. Vai lá pegar. Gol! Finalmente. E ficou pistola, tá? Ficou pistola ali, comemorando. Falando alguma coisa pra alguém. Olha isso, mano. O chute tem que ser cruzado forte. Não tem jeito. Pra vencer os goleiros aqui, é a melhor maneira. Foi muito forte. Foi bem cruzado, né? Foi lá na bochecha da rede. E ele fala, tá? Olha ele aí. A finta. O cara não foi tão seco. Mas a gente ficou com a bola ainda. Aí o Mikau tenta a primeira. Errou. A segunda ele acerta. O Vavara é touch. Nossa, estranho ali, né, mano? Reperei. Não vai dar, não vai dar. A gente tenta aqui usar na habilidade mesmo. Ali, ó. Brinca um pouquinho. Toca. Boa bola. Mais um colocado. Agora foi. Agora foi golaço. Gol. É mais um do homem. Finalmente o chute colocado entrou. Ó. E foi muito bem colocado. Nossa senhora. Tudo bem que essa câmera não ajudou muito. Calma lá. Agora, ó. Foi uma jogada boa também ali do nosso time. Toma. Ó. Colocada linda. E aquela vitória é pra dar moral, né? O time jogou bem. Aproveitou que o outro time tava com a menos. E venceu. E venceu muito bem. E olha que jogo importante. A gente chega a 25 pontos. Terceira posição. Vamos nos aproximando ali dos líderes, né? Na verdade do líder. Porém o líder tá muito bem, né? Tá com 34 pontos. Eles não param de vencer. E um detalhe interessante. O Lyon não perdeu ainda no campeonato francês, tá? É o único time que não tem derrotas. A gente tem 6 vitórias e 7 empatos. Nosso problema é que a gente empata muito. Mas é um fato interessante que a gente não tem derrotas. E novamente ganhando aqui o prêmio de melhor jogador do mês. Eu acho que é o terceiro. E sempre aqui agradecendo a torcida, né? Que tá sempre dando aquela força pra gente. E só pra confirmar. Foi aí, ó. Atleta do mês já 3 vezes, tá? 3 vezes seguidas. 5 vezes seleção da semana. 8 melhor em campo. Temos agora o Nice que tá na nona posição. A gente perdeu a nossa terceira posição. A gente caiu pra quarta. É interessante a gente tentar a classificação pra Champions League pelo menos. Porque alcançar o PSG vai ser difícil. Mas é o nosso objetivo, tá? O Nice tem 20 pontinhos. A gente vai jogar na casa deles. E a gente tá ali com 25. Cuidado! Rolou. 6 minutos de jogo. Um chute indefensável. Ou não. Vamos ver se dava pro PR. Na entrada da área soltou o PR. Nossa, o PR até chegou a encostar na bola. Que beleza, hein? Pior início possível. Conseguimos escapar bem. Vamos levando. Ver ele sair do impedimento. Ai, demorou. Demorou. Ligamos aqui e ganhamos. É isso. Vamos, Leon. Pra querer. Vai, time. Tá tudo marcado. Tá tudo marcado. Vamos achar um espaço aqui. Ai. A bola escapou. Vamos, 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 vamos. Demorou um pouquinho, mas foi bom ainda. Vamos chegar primeiro, será? Cortou pra dentro. Vai o chute cruzado. Agora pegou o goleiro. Não foi tão cruzado assim. Mas foi boa jogada. Aperta, aperta, aperta. Ai. Ninguém pra fazer uma pressão agora ali. Chegou atrasado. Recuperou uma bola. E aí na habilidade e também na raça depois, né? Boa. Volta atrás, ó. Volta atrás. Calma. Tá bom. Foi bem, foi bem. Tem um espaço pra gente tentar uma arrancada. Vou tentar o chute. Demorei, demorei. Agora vacilei demais. Boa recuperação. Deixamos no chão. Tudo marcado. Tudo muito marcado. Calma lá. Boa bola no Mikau. Ah, onde você vai, filho? Vai pra esse lado aqui, cara. Caraca. Boa. De novo, vamos tentar infiltrar aqui. Muita gente. Girou bonito. Pra fora. Inacreditável, velho. Inacreditável. De novo, vamos lá. Calma. Boa bola. Ah, era em mim a bola. Tocou. Agora, valeu. Tá impedido. Tá impedido, não. Vamos! Provavelmente foi no limite, tá? Foi no limite do limite. Linda a bola do Mikau. Finalmente aí. A gente também não teve dó nem piedade do goleirão, né? Bateu bonito ali. Se liga. Sem chance nenhuma pro goleiro. Agora, sob o impedimento, foi no limite. E é o time que não se entrega. Por isso que a gente não tem derrotas no campeonato, né? A gente luta até o fim. Tentar ganhar aqui. Deu certo. Mangalá. O que você vai fazer? O time vai tocando. Vamos, time. Vamos, vamos. Procura espaço. Boa bola. Aí, mata. Finalzinho. Ele desce por aqui. Tá valendo. Tá valendo. Vou soltar o pé. Gol! Pra virar o jogo. Eu falei. Vou soltar o pé. Sem bola colocada, velho. Chega na frente do goleiro e solta o pé. E mais uma vez o lance polêmico. Parecia que tava impedido, mas acho que não tava, né? Eu tô nem aí. O que importa é bola na rede. É vira-vira do Lyon. E o Mikau voltou a fazer o que a gente espera dele. Assistência, né? Ele é bom nisso. E dá uns passos assim. Só que nos últimos jogos ele não tava bem. Nesse aqui ele deu uma melhorada. E acabou. Levamos três pontos, hein? Na marra. Vamos pegar agora o Ajax pela UEFA Europa League. Aquele empate que a gente teve no jogo passado custou caro. A gente tá na 11ª posição com nove pontos. O Ajax, por sua vez, tá na 19ª aqui com sete pontos. Tá tudo bem equilibrado aqui na UEFA Europa League. O problema é que a gente vende dois empates seguidos em 0x0. Contra o Leipzig e contra o Gallen. E outra coisa é que vai ser o nosso terceiro jogo seguido fora de casa, tá? Não tô curtindo esse sorteio aí que rolou. Não sei como é que funciona, mas vai ser o nosso terceiro jogo seguido fora de casa. Bora. Já passando aqui. Começar com gol seria incrível, hein? Ah, não consegui escapar dele. Cuidado. R já me mostrando serviço. Boa, deixei-me perdido primeiro. Aí vem o segundo ali. O Henderson não deu mole. Ai, quase que eu roubei. Olha o chute. Perre de novo. Perre. Vai salvando e vai salvando bem. Ele ia passar. Boa bola no Veletaut. Ele vai. Vai. Segura. Perdeu a bola. Não engata uma segunda. Não corre. O goleiro saiu mal, hein? Ajeitei aqui. Deu uma giradinha. Escapamos do primeiro. Tentei o cruzamento no meio da área, mano. Sortei o pé mesmo pra fazer o cruzamento. Quase deu certo. Vamos lá. Isso. Olha o Mikau ali, hein? Não é onde? Calma, calma, calma. Calma, calma. Solta aqui, solta aqui. Escapando do primeiro. Escapando do segundo. Pode rolar a tabela. Devolveu. A gente vai na força. A gente briga no carrinho. Quase. Valeu a luta, velho. O passo no Mikau não foi tão bom, mas... Valeu aqui a briga. Quase que a gente consegue fazer o gol. Boa bola. Aí. Vamos lá. Mikau. Ele solta a bola. Não. Vai, briga. Tá valendo ainda. Vai, vai, vai. Desiste não, desiste não. Saiu bem o goleiro. Boa. Isso. Boa bola, Mikau. Já partimos pra cima. Boa bola. Traz pra dentro. Vamos soltar o pé. Foi forte demais. Boa recuperação. Um dois aqui em cima. Já solta aqui. Vamos, time. Mikau tentou. Já toquei no tagliafico. Estranho. Passa, mas deu certo. Isso que importa. Aí toca errado. Boa bola. Vamos lá. Vamos tentar. Boa. Ai. Quase que ele conseguiu, velho. Quase, quase, quase. É, mais um empate na UEFA Europa League. Impressionante. A gente só empata aqui em 0x0. Bom, se a gente achou o nosso melhor futebol no campeonato francês, a gente tem que achar o nosso melhor futebol na UEFA Europa League também. Aqui as coisas estão andando tão bem. Apesar do PSG estar numa distância muito grande, a gente tem vencido e jogado bem no campeonato francês. Na UEFA Europa League a gente precisa melhorar. E bom, a mídia tá aqui falando que eu tô numa boa fase, que eu tenho ajudado o Lyon, mas ainda não é o suficiente. O nosso time precisa de um pouquinho mais, e vamos continuar nos forçando para as vitórias aparecerem na UEFA Europa League também.